Cara, entram os criminosoios, imagina que está certinho, bora lá. Um time de gente passa andando aqui, com a pescata na mão, passa logo de uma mão, cara do céu. Vai tomar a mão só, vem aí. Gostei desse trajeto, hein. Só vou aumentar a velocidade. Segue o trajeto. Caralho, já engoliu um mosquito já. Vitamina. Rapaz, curzinho. Rapaz, fizeram um circuito massa. Rapaz, os caras não passam na pontinha, passam a milhão aqui agora. Sumiram. Rapaz, cara, runsse. Ju-ju-ju. Ah, senhoras e senhores.